Salve, salve galera, eu sou o Alan e sejam todos bem-vindos ao Emotion, bora pra mais um vídeo de HitQuest, mas antes de começar já deixei seu like, se inscreva no canal, confira os links da descrição, entra no Telegram e no Discord, e agora assina os recados, bora logo pro vídeo. Bora lá então, rapaziada, capítulo 24 de HitQuest, e mano, a situação não está boa aqui para o nosso amigo lutando contra o Charada, né, diferente do seu representante, o nosso é muito, muito, muito forte, tem mesmo o En Sung, pode competir com ele, mano, se nem o cara lá da Slim Dong consegue trocar com esse maluco aí, azedou, né, mano, você é muito barulhento, ah, eu sabia, mano, o Charada não era tão forte assim, né, Caralho, representante de Bong Cheon, representante de esse Lin Dong, pode ver todo mundo, vou acabar com todos eles, pô, esse cara é aquele meio psicopata também, né, olha esse moleque, velho, que sujo esse cara, em algumas lutas deve-se jogar sujo, se vista direito antes de falar isso, seu exibido, mano, na moral, esse terno em todo verde aqui é um crime, né, mano, meio amigo, o cara está preso por 23 artigos da agressão contra a moda, né, mano, e o outro aqui, ó, está se arrastando, né, Não tinha ninguém no caminho até aqui, resta só o telhado, já que está silencioso aqui, o Kang Serron deve ter cuidado do, nossa, o cara está nas últimas, né, mano, meu amigo, amo esses idiotas que baixam a guarda, nossa, mano, você achou que eu desmaiaria só com enforcamento, é por isso que você deveria ter finalizado o trabalho, nossa, aí, tomou, né, trouxa, vaza daqui logo, velho, e aí, Kang Serron, você tem força pra se levantar, não é, você é resistente pra caramba, Como do nada eu te meti nisso, como corre enquanto eu ganho tempo, esse negócio de camaradagem é cringe demais, você é o Dawan, né, você venceu o Will Seok, boss final, porra, mano, esse moleque ainda tem força pra lutar, mano, ai, mano, ele é o boss, ele parece estar de boa, nossa, enquanto ele está sem MP, sem HP, comparado a ele, estou sem mana e sem vida, já que o Kang Serron está desmaiado, vem pra cima, se não vier Bong Chong Dong, vai, né, Não só vencer a luta, acabar com o Boramei hoje mesmo, correr também é impossível, como que você vai acabar, mano, o representante de Bong Chong, mano, na moral, esse moleque aqui tá passando batom, tá, não, mano, qual foi, não tô sabendo de nada disso, caralho, mano, aqui azedou, velho, esse maluco aqui, ó, que é delegado de Bong Chong, tava tomando decisões sem o representante saber, mano, olha aí, Seok Jung, por que você tá aqui, quem é esse cara, sem avisar o que houve, se você tivesse ligado, eu teria vindo imediatamente, quem é esse daí, de quem ele tá se cagando de medo, esse cara, não posso dizer muito, mas ele é, nossa, não, ele é bem pequenininho, né, caralho, o cara consegue ser menor que o Dawan, e o Dawan já é pequeno, né, não é nada, os caras de Boramei invadiram, Jibark Chang, eles disseram que você invadiu o Shinran primeiro, nossa, pior que invadiram mesmo, mano, isso, e você pegou o dinheiro também, como, mano, aí se fudeu, aí o Sharada se ferrou, por que, ele que invadiu a escola lá, tá ligado, ele que pegou o dinheiro do velhinho lá e bateu no velhinho, tudo sem o cara saber, bem, você cometeu um erro, toma uma bicuda, caralho, olha o anão, olha o anão, como vai, Ah, toma uma bicuda, mano, ficou até os dentes, meu amigo, o que eu acabei de ver, ele derrotou o boss com um chute, enfim, agora que ele vai pensar, nessa situação, o que eu devo fazer, mano, se ele quiser, ele acaba com o Dawan aqui, tá, nossa, acabou de piorar, pare com os jogos, mano, o Eu-Sung apareceu, caralho, mano, graças a Jeová, mano, não tem graça, caramba, Eu-Sung, por que você tá aqui, o que, você não sabia? Ele disse pra eu fazer uma visita, me deu até o endereço, mano, por que o Eu-Sung fez isso? Sem chance, na verdade, não é nada demais, essa sexta-feira você precisa vir comigo, ué, bem, se algo acontecer, talvez tenhamos que lutar, não, o que, não estamos, ah, foi quando o Dawan mostrou pra ele, eu achei que ele tava com o cartão da Masmorra, né, tenho planos pra esse dia, ele lembrou do endereço e veio até aqui, Ele falou pro Dawan que não ia mais, foi, humilde, humilde, mas não ajudou, porra, tem, mano, tá ajudando agora, né, mas vamos deixar isso pra lá e continuar Você me trouxe até aqui pra dizer algo, de qualquer forma, o que fez, o que o meu pessoal fez outro dia, vocês vão esquecer sobre isso, certo? Se não fosse por isso, você morreria pelas minhas mãos, mano, o Eu-Sung salvou ele, né? Da próxima, não mexa com o meu pessoal, assustador Caralho, o anão é brabo, tá, mano? Se cuida, Eu-Sung, obrigado Mano Isso, acabou mesmo dessa vez Mano, ele se livrou de uma das boas graças ao Eu-Sung, né? O Eu-Sung salvou ele de novo, ele tá devendo várias pra ele, né? Esse bombado do carma é pesado Eu tô bem, me solta, mas você, o que houve com o Eu-Sung? Ele não parece um amigo, acho que somos só aliados Ele não se aproximaria de você à toa Nesse Angu tem caros, mano, essa tradução é muito boa, né, velho? Mas, pera Tirar vantagem do fato de você ser o representante de Boramei Não é você que deveria se preocupar com isso? Como prometido, você é o representante de Boramei Dong agora Ah, mano, será que ele vai deixar o Kang Se-Hong virar o representante mesmo, mano? Ah, tá de brincadeira, né, mano? Tá de brincadeira, né, mano? Acho que ele não vai querer aceitar, eu acho Seu retardo, estamos no mesmo conselho Nós estamos no conselho dos valentões Acha que pode desistir da posição de representante assim tão fácil? Por que não? Estamos aqui pra derrotar os caras de Bong Shion Sem chance Vou pegar essa posição na próxima vez Humilde, mano, de ele não ter aceitado, tá ligado? Vê se não morre um buraco qualquer Tô vazando Olha esse seu tom, hein? Olha lá, cúcula o meu masmorra, filho, fala dele Calculando sua contribuição na masmorra Eles disseram que teriam uma super recompensa, né? Vamos ver Contribuição da derrota do boss, 0% Porra, também não tem nada contra o charada, né, mano? Bem, nas masmorras o boss é o mais importante Claro que diminuiu 12 chaves de bronze? Ah, vai aumentar bastante status, né, mano? Ainda são muitas Quais status eu deveria melhorar dessa vez? Mano, aumenta o HP e o MP E muito ataque, mano Que tempo bom hoje Finalmente é a primeira Se não fosse por hoje Pera aí Mausoléu do seu... Ah, acho que é o pai dele, né? Nossa Estou aqui, pai Olha lá, o pai dele é a mãe dele, hein? E a mãe dele que nunca aparece, né? Só trabalha, monge Porra O que que ele abriu o olho aqui? O que aconteceu? Ué? Parece que foi um acidente causado pelo mau funcionamento do freio Será que mataram o pai dele, mano? Se pá, né? Pra livrar um pedestre que estava atravessando a rua Ele colidiu contra um poste de luz Não tem mais jeito Nós sugerimos que se preparem para o pior Caramba, mano A mãe dele não vai nem no bagulho do pai, né? Caralho, que flores são essas? Alguém visitou ele antes de mim? Ele era um bom homem Ele escolheu salvar a vida de outra pessoa E acabou perdendo a própria vida Por que você está aqui? Mas e se eu te disser Que não foi um acidente? Falei, mano Era óbvio isso aqui, tá ligado? Mas um crime planejado E que o culpado É alguém próximo a você Mano Por que diabos é o Ansung que está aqui, mano? Por que ele está aqui? Por que ele está falando disso? E como ele sabe de tudo isso? Você lembra que falaram que o pai dele Tinha um bagulho para cuidar de jovens e tal, né? O que você faria? Mano Está muito esquisito isso aqui, velho Bora lá, rapaziada Capítulo 25 de Relic Quest E meu amigo Do que você está falando? Não, antes disso Por que você está aqui? Como você conheceu o meu pai? Será que ele era um dos moleques que O pai dele cuidava? É, garoto Se continuar bebendo esse tipo de coisa Não vai crescer, entendeu? Toma aqui Ó, toma um iogurtinho, né? Quem é você? Parece muito suspeito Estou aqui para ver se ninguém está fumando Aqueles caras devem ter percebido e correram Por que você faz isso? Porque eu sou um caçador de valentões Meu Deus Será que... Você lembra do Dawon falando isso para o Ansung, né? Será que por isso que o Ansung Deixou passar quando ele falou isso, mano? Porque o pai dele já tinha falado isso para o Ansung? Caralho, que da hora, mano Ah, desempregado Claro que não, mano Não importa agora Se seu pai espera Estou muito confuso Não foi um acidente Mas um crime planejado Você não viria aqui para brincar comigo, né? Mas a polícia nos disse que foi um acidente Tem uma prova Uma prova de que não foi achada na época Ué? Que prova, mano? O que quer que eu conte a ele pessoalmente? Aquele tal de Dawon Quem que é esse maluco aqui? Ah, é o anão, né? É filho do Rajinho Do Abrigo do Sol Beleza E você é próximo a ele Estava me perguntando Por que você estava andando com um cara como ele? Não sabia que havia um motivo para isso Acima disso Descobri algo bem interessante Mano, o moleque está bebendo uísque E ainda é menor de idade, né? Eu estou vendo isso aí, tá? Isso é Naquele dia em que você invadiu o Bongchon O anão lá me mostrou um vídeo, né? Da cena do crime de 3 anos atrás Bem, acreditar ou não Pode decidir por si só Cara, mas como que o anão tinha essa prova também? Mano, tá tudo muito estranho, velho O que que tá rolando aqui? Ué, mano Porque o pai dele é do bagulho do Abrigo lá, né? Mano, tá muito esquisito O que que ele vai fazer, né? Chuva de primavera Tem uma prova, né? Mano Tá muito estranho, velho Por que, ó O Eun Sung conhece o pai dele Aí o anão tinha a prova E deu pro Eun Sung de graça também E o Eun Sung foi lá contar pro Dawan, mano O que que eles ganham com tudo isso? Sem chance Não é possível Não pode ser Mano, tá muito estranho isso aqui Ó, e o Eun Sung tá na boa Com uma boa casa aqui, né? Diga-se de passagem Ser do Conselho de Valentões Dá uma grande, né, mano? Caralho, moleque Dawan O que que ele tá mandando mensagem? Aquele cara O anão, né? Você sabe onde ele tá? Pô, você vai lá falar com o anão Pra levar um cacete, né? Já está parando Parece que sim Eita, Lasquerol Segura-se do moleque, velho Aqui ele é Mano, a roupinha dele Olha a roupinha dele, velho Caralho Caralho, que roupinha Isso não pode ser uma coincidência O que o traz aqui? Você disse que tinha uma prova Ah, tá falando disso? Me dá Não quero Mano, ele vai lutar com o anão Não vai perder, né? Obviamente Bem, tenta pegar Se puder É seu Eu já ia Fazer exatamente isso Mano Esse Eu acho que ele não tá pronto ainda Pra lutar com o anão, velho Ele é tipo Mesmo nível Ou até mais forte Que o Eung Sung, velho Nossa Não vai conseguir nem passar Do segurança Se pá, né, mano? Sombaia Se você agir desse jeito Na área de outras pessoas Vai ser um problema Seu filho da mãe Então vem, então Reconversa por completar a masmorra Doze chaves de bronze Vamos gastar tudo em status Dessa vez Qual custa mais? O MP cresceu Nossa, ele aumentou Só o MP? Cara, ele aumentou De quatrocentos Pra mil e seiscentos Ah, mano Aí trolou, né, mano? Eu acho que ele tinha que aumentar Os status base Pra não depender Tanto das habilidades Também, tá ligado? Se bem que agora Ele pode usar um bilhão De pontos cegos, né, mano? Caramba, mano Toma, mano Destruição de ataques múltiplos Toma, moleque Caralho, mano Ele tá quase Cara, ele tá derrubando Um maluco É um grande não, velho Toma, golpe atordoante Nossa, moleque Ele meteu um combo forte Aqui, tá? Deixei claro da última vez Pra você não mexer mais Com meus rapazes Não foi? Você cometeu um erro Toma uma bicuda Toma uma bicuda Será que o cara Ele desviou E meteu o chute do falcão? Pô, ele tá As habilidades são muito roubadas, né, mano? Toma, moleque Toma Ele defendeu ainda, né? Isso Um golpe não vai ser mais o suficiente Nossa Pior que agora você irritou anão, né? Nossa Eu tenho certeza que ele Mano Eu tô Confiante que ele até pode ganhar esse pá, mano Caralho, mano Essas habilidades Mano Ele é Entra aí no Telegram Entra no Discord também Mano No Telegram Mais de 600 pessoas A gente conversa lá todo dia, mano Todo dia trocando ideia lá No Discord também Então entra lá e dá uma força Entra nos meus canais secundários, mano Vou começar a postar vídeo lá toda semana A partir de Dia 1 de janeiro, aí, né? Quando virar o ano Vou retomar os canais secundários Vou postar lá também E muito obrigado, mano Mais tarde tem mais vídeo de Reliqv Te vejo lá E nós estamos juntos Valeu e falhou